Sim galera, hoje é o dia que vai sair a Adam Dragon Ball Black, galera, sim, Dragon Ball Super Hero V3 Black A Adam do grupo, eu falei com o Yu-Gi-Lu e ele deixou soltar o download, então, bom, muito obrigado Yu-Gi-Lu O canal do Yu-Gi-Lu tá aqui na descrição, no comentário fixado, sei lá E pra apanhar pra mim hoje, não, mentira, mentira, porque tipo, nos Blacks só tem gente boa Então hoje eu tô com dois membros novos dos Blacks, que primeiramente eu vou até falar que esse cara que é o mais feio, mano Eu? Feio? Feio é você, mano, oxe Então tá, né, velho? Gab, slow, praiano Por que praiano? Porque é o cabelo de surfista Mas a roupa não é de praiano É, a roupa é minha, né, co? É da Lacoste? É da Lacoste, mano É seu skin usando roupa da Lacoste? Óbvio, mano Ai, meu Deus Então, bom, hoje é uma roleta misteriosa, como é uma Adam do Blacks, né, dos Blacks Eu tenho que fazer um minigame atípico do grupo Então eu resolvi fazer o roleta, que é o meu favorito Gosto mais de roleta do que porta em 3 minutos Então hoje vamos jogar o roleta E, bom, galera, o PVP inicial vai ser com arco e flecha Porque pisando aqui você pega o seu arco Roubaram todos os arcos? E aí, gente, dá o meu arco aí, mano Ó, quem pegou dois arcos aí, velho? Foi você, Rinos? Não, não, não fui eu Você não pegou dois arcos? Não, foi o Gabislu, velho Olha pra cara dele lá Gabislu, você pegou dois arcos? Eu peguei dois arcos? Não, nunca na minha vida Bom, quem mentir a partir de agora tá desclassificado E aí? Quem pegou dois arcos? Bom, foi o Gabislu É... Tá, ah, foi você, né? Obrigado As flechas, vai Um, dois, três, já tá valendo Primeiro atira o alvo E aí, Gabislu, tá parado aí? Meu Deus Também Toma Já dei uma no Rinos Ai, já dei uma no Gabislu Meu Deus Calma Eu acho que eu sou sério Mano, eu sou meio vesgo assim, sabe? Nossa Tomei uma do Rinos É sério, tá eu contra os dois? Nossa Meu Deus, Gabislu Eu sou cego, mano Calma Calma, meu Deus Vou colocar o Robin Hood aqui agora Se você não acertar Ô Rinos, ô Rinos Toma no Vite Meu Deus, calma Rinos é o mais ruim, mano Rinos é o mais ruim Não tem como Toma lá, Rinos Toma Rinos Ó, o Rinos é de bala agora Põe de bala Ai, calma Tomei Toma uma Ai Ai, trocou Então você tá trocando de lugar Eu vou perder no Gabislu Ele falou que ia virar o Robin Hood Ele virou mesmo Meu Deus Ele virou mesmo O Robin Hood, mano Caraca Bom, Gabislu Você é o primeiro Eu sou o segundo E o Rinos é o terceiro Cara, você realmente virou o Robin Hood, cara Vai lá Óbvio, né, mano Calma aí Tem que apertar aqui o botão aqui, ó Mano, eu acho que escreveu errado Não escreveu errado, não Não, não O criador do Max escreveu errado, né Olha lá, olha lá Meu Deus Calma aí Ó Vamos lá, meu povo Calma aí Nenhum Nenhum? Calma aqui, agora Amarelo Amarelo Amarelo, beleza Aham, minha vez Bora Quer ver como acerta a tropa? Ó Vamos ver Desse jeito aqui, ó Ó E pum, stum E pum, stum Qual cor? Laranja É sério, acertei? Eu acertei laranja Valeu, mano Eu sou muito bom, né, velho Vai lá Nossa, eu quero ver o Rinos, mano Vamos ver o Rinos Meu Deus Quase, foi quase Quase no azul Quase, quase Quase A verde Acertou verde Bom, eu sou laranja Deixa as portas abertas, tá E, ó Peguei um modo legal, mano Peguei um modo legal Caraca, eu peguei um modo muito legal Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra aí Pega o Gohan CC do cara Ah, então eu tô de Goku CC, tá Meu Deus E você, Rinos Já pensou em pegar o Vegeta CC Ou tipo Black Freeza? Ô, Crazy Você viu isso aqui? O quê? Você viu isso aqui, Crazy? Que isso? Valt Ai, meu Deus Bom O Rinos tá com o modo do Valt Eu tô com o modo do Goku CC Do Valt Do Valt, não, né É porque os dois é no bigual, né, mano E, bom Todo mundo pronto? Tô pronto 1, 2, 3 e Valendo O Rinos nasceu o modo? Ele tá com... Não, o Rinos tá com o modo do... Do Lost Lost Anjo Noob, não é? É, realmente Meu Deus Nossa Senhora Calma É, ele realmente é um Anjo Noob Cara, o que vai mais dar problema é o Gohan CC Então é melhor focar ele, velho Que isso, Crazy? O Gohan CC é mais forte que o meu Oi, Rinos Tá tomando combo aí, Rinos? Eu vou deixar até os dois do top Porque eu tô depois desse combo aí, mano Meu Deus, Rinos Dá Ô, Rinos Quer reagir, Rinos? Nossa Mas aí o Rinos não tá nem clicando, velho Aí nem um clique agora Mas o Rinos tem muita vida Você tá com quanto de vida aí, Rinos? Mano 266 Ah, então é pouca vida Toma Tá, agora foca aqui o Rinos Leve o Rinos Leve Mano, ele tipo... Aí, recupando o modo! Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Ignora, ignora Ignora Pô, o Drank tá fazendo escola aqui nos Blacks, mano Caraca, velho Tá, esse daqui eu vou perder esse pai, Gabisla Não sei, mano Tô com pouca vida Eu também tô Tá com quanto? Mano, eu tô com 400 300 330 Meu Deus Ai, calma aí Eu vou ter que trocar o Ibkan de lugar também Porque o galera não vai conseguir ver a vida Mas... Nossa, que... Meu Deus Nossa, já era Morri, 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 morri Nossa, mas o Gabisla Morri 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 Ah Yeah, gente 254 Vou trocar o Ibkan de lugar Calma aí Pronto, aqui é o Ibkan de lugar Hoje eu não tô com aquele negócio bonitinho Crazy M7 Que eu tava com preguiça de colocar, tá bom? Tá, 1x0, mano, o Crazy E eu de novo, né, mano? Caraca Vai lá, mano Vamos pegar aqui o cegueira com S E quem fez isso daqui? Meu Deus Tá, eu não lembro onde é a cor vermelha Que é a minha favorita Acertei qual? Nossa, mano Acertei na lua Sério? Na lua É porque... Eu sei o porquê eu tô errando assim Eu sei o porquê eu tô errando É que eu tô com o efeito do speed do Goku Do Goku, tá ligado? Aí fica ruim pra acertar Bom Meu Deus Eu não sei onde tá o vermelho Mas eu tenho que acertar... Sei lá Acertou o verde, já foi Verde? Tô com o verde desse lado E foi cinza Preto Cinza, cinza, cinza Cinza, cinza Beleza, vai lá Caraca Ah, acertei assim Calma aí Vai lá O Gabislaw vai acertar o vermelho Vai lá Azul Não é sério? É sério, certeiro no azul Literalmente certeiro Meu Deus, velho Vai lá agora Tô tentando acertar o botão Meu Deus, mano Um acerta a cor O outro não acerta o botão Vai lá, Rinas Preto Beleza Cadê o azul? O azul é esse E o preto tá do meu lado Mano, deixa eu ver Eu posso ver o que tem no preto aí, ô Rinas? Ah não, você fala aí Ai, meu Deus Ai, papi O que que você pegou aí? Uh, Black Frieza Instinto Superior E você? É Ai, papi Ah, Ine Black Deus da Guerra É, isso aí, mano Destruição E eu peguei o Tenchi Então ele é? É Nossa Vamos focar nele, ô Crazy? É, eu acho que isso já é ele, né, mano Isso aí é injustiça É, só porque você tem o modo 16 de força? Não, eu tenho 9 de força Mentira, vai 1, 2, 3 E valendo Ele já veio pra trás aqui de mim Nossa, mas eu já vou perder já, mano O modo do Ine é bem poderosinho, né, mano? Tá Qual foi, mano? Se pau, o Rinas vai ser o primeiro Não, eu vou bater nos dois, mano Porque pelo menos eu só não quero ser o Eu não quero ser o primeiro aí de bala, tá ligado? Ô Rinas, por que você já tá correndo? Oxi Tá com quanto de vida aí, Rinas? 300 300 Meu Deus Caraca Então já vai o Rinas Eu? 700 Caraca, tá com mais vida que eu já, Crazy? Ai, eu tenho que bater no Rinas, mano Rinas tem que ser o primeiro Não Eu só quero comer o pau Eu só quero comer o pau Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder não Rinos primeiro Rinos Rinos Não Não Rinos Ai, Gabs, você vai ganhar Eu só tô com 300 de vida Qual foi? Qual foi, mano? Meu, calma Mano, se você perder pra essa, velho Eu vou falar com você, não vou Mas o Gabs joga bem Então eu acho que você não vai novar Ai Tá Meu Deus, Gabs Slows Slows, Gabs Meu mão tá doendo, cara Slows, Gabs O meu mão que eu sou também, tá Fazendo butterfly Mano, não tem que fazer butterfly É complicado Butterfly? Sei lá, mas eu tô fazendo butterfly Só vai dar pra ouvir no meu vídeo Meu Deus, meu Deus Cheguei, então Cheguei, então Não, não, não Não sei de vida Não sei de vida Quanto você tá de vida, Gabs Slows? Eu tô com 700 Não, 700? Você perdeu vida, pelo menos? Muito pouco, velho Tipo, muito pouco Ah, velho Eu fui ludibriado Dei a vida Achando que eu tava quase te derrotando, velho Caraca Bom, um ponto pro Gabs Slows Um ponto pra mim Tem quantas portas agora? Tem ainda a roxa E a vermelha Bom, o Rhinos Tá fora, né, mano? Não foi sua vez, Rhinos Hoje não foi seu dia, Rhinos Vai lá, Gabs Slows Beleza Gabs Slows agora vai pegar cegueira com S E é isso aí Mano, peguei a cegueira, cadê? Aí, foi Vai lá, vai lá Tem só o roxo e o vermelho Beleza, calma Ah, roxo Você assaltou o roxo Aham Você quer ficar com o roxo? Minha cor preferida dos dois É sério? Aham Ah, então o vermelho é meu Vermelho é minha cor favorita Beleza Beleza, então E pei Ai, depende Eu acho que Já Ah, eu acho que eu perdi já Porque eu sei qual modo você pegou Mano Eu sabia Crazy É sério? Eu achei que você ia ter pegado Deus da Destrução e o Anjo Mas o meu modo Teu modo, mano Caraca Será que tu pegou o meu modo? Então, né? Você perdeu o meu modo É... Não, não Tá aqui comigo Tá aqui comigo, graças a Deus Não, bebe o leite Você colocou outro modo Vai, bebe o leite lá Deixa eu ver Ó, bebe o leite aqui, ó Acabei de beber leite Tô sem FD1 Como você pode ver, ó Deixa eu ver, pula Ah, pulei Ai, é força 15, né? Força 15 Não, é força 14 Divida 210, né? 213 Nossa Pra eu ganhar vai ter que ser Bom, vou ter que jogar muito Vem, Rinos Você fala no já Vai 3, 2, 1 E pode ir Nossa, beleza Aqui pra eu ganhar essa daqui Eu vou ter que ser muito Tryhard, tá ligado? Mas o Gabislau joga bem, mano Então eu acho que esse daqui Eu não perco Não, eu não Gabislau, você tá na criativa? Eu não perco Ah, não, você tá não É que ele tem um regen absurdo No meu modo, esqueci Esse daqui eu não ganho, não Nossa, esse daqui Eu tô tomando um caçapo Do meu próprio modo Cara, chega a ser até um pouco engraçado Eu perder pro meu próprio modo O Crazy vai perder por quê, aí, Crazy? É, então Ai Nossa, mas aqui Pô, Gabislau Pô, Gabislau Pô, 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 Crazy Pô, Crazy Pô, Gabislau Pô, Gabislau Pô, Gabislau Pô, Gabislau Tu começou no bar Eu vou perder Eu só tenho 200 de vida Você deve ter muito mais, né, mano Ai, ai, nossa Tomando muito dano, cara Calma Não, calma Não, não, não E aí, Gabis? Joga a série aí, mano Não entrega essa daqui, não Tá bom, tá bom Não, você tá com muita vida Não, fala isso aí, meu Quanto é sua vida, vai 600 Quantos? 600 600? 600 Não tinha como, não tinha como Não tinha como A diferença de vida é surreal, velho Talvez com o modo do Tenchi eu ganharia, mano O modo do Tenchi é 190 Mas esse modo tem regen Vamos testar pra ver se com o modo do Tenchi eu ganharia? Mas eu já ganhei, né? Não, não Você já ganhou, você já ganhou Beleza, beleza E vamos testar com espada também, de madeira? De madeira? Pode ser 2, 1 E já Eu acho que eu perco de qualquer jeito Com o modo do Tenchi Mas disso Talvez Nossa, eu vou perder o modo do Crazy Pra quem não sabe, galera Ele é o modo mais rápido Que tem a melhor velocidade da adulta, tá ligado? O DNA que tem a melhor força Eu acho que o do Tenchi é o melhor regen Mas eu acho que não Mesmo com o regen do do Tenchi Eu não vou aguentar, não Ai Minha mão tá cansando, mano Isso que é o problema A minha também, velho Você acha que é só a sua, velho? Ai, 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 ai Quanto de vida aí? Tô com 100, mentira Tô com 400 Nossa, é muita diferença de vida, mano É muita diferença de vida Pra ganhar do meu modo É só o modo igual Ou do Inê Você vai ganhar? Eu acho que não Só tenho 100 de vida Você vai ganhar? Você vai ganhar? Você vai ganhar? Você vai ganhar? Não, só tenho 100 de vida Você vai ganhar? É papo de dois tapas Se você acertar, eu perco Mesma coisa Nossa Ai É, aqui Nossa, eu fiquei com 150 de vida 150, era Era só mais alguns tapas GG, mano Caraca, GG Cara, sabe? Eu tô com uma ideia de fazer um vídeo Sabe como? Como? Porque, tipo assim De todos os Blacks que entrou novo Tauan Você Morrindo Salvado do Tenchi, mano O Balti Então, né, mano Eu acho que o Gabs Loco Joga melhor Sabe qual o vídeo que eu vou fazer? Testando os Blacks novos E, tipo, todos eles Teriam que jogar um PVP Muito Não foi igual comigo, tá ligado? Uma boa, uma boa Eu acho que seria legal Mas todo mundo sabe Que o Crazy ganharia E, sei lá Não, o Gabs Loco ganharia Acabei de ganhar Ah, com o modo mais forte Zé Pingão Mas, bom Vamos deixar É, a gente pode deixar isso Pra fazer um teste no outro vídeo, mano Mas eu acho que o Gabs Loco Joga bem Mas, você não sabe Que do grupo eu sou o melhor, né, mano Não tem nem como falar, mano Que nada Eu sou o melhor O Crazy no PVP, mano É muito embaçado Desbaratinado Mas é isso, galera A No Blacks Dragon Ball Saiu Download na descrição E é nóis E é isso, galera Miga E é isso, galera Miga Estabate E é isso, galera Miga